Anabelle! Tudo bem? Quer divulgar o 2? Que história é essa que os viados estão falando que tu quer fechar o caldeirão? Vem cá que eu tenho que te contar uma história drástica. O que é? Senta aqui comigo. O que foi, viada? É que... Fala, viada. O que é que foi? Bota pra fora, viada. Bota pra fora. Fala, viada. O que é? Sabe o que é? Tete, é que Paipainho disse que ele vai morrer. Ah, pelo amor de Deus, é isso? E é por isso que tu quer fechar lá o caldeirão, Ferdinando? Já tô fazendo até meu testamento. Tem alguma coisa assim que você queira que eu já deixo pra você? E tu tem alguma coisa pra deixar pra mim, além desse seu corpo gigante? Sim, eu tenho uma coisa que você não tem. Já tá aqui guardada pra você, ó. Ai, Ferdinando, que gracinha. O que que é? Minha dignidade fica pra você, tá? Aí você usa como quiser.